A Conect já tornou possível a comunicação por voz e vídeo a custo irrisório, mas vai ficar ainda melhor como a telepresença é a coluna Conect. Nessa casa ninguém dorme cedo, não sem antes falar com as crianças. O Augusto mora no Colorado, mora na capital dele. A Raquel mora no Texas, onde ela está em Houston. E a Renata mora na Lusiana, mora em Mio Riz. Ainda mais agora que Renata está grata. Olha lá que lindo! Pelo computador, Regina e Evandido, veem e falam de graça, como os filhos mandou do santo dia. Alô, Raquel? Raquel? Oi, pai. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo e com o coitado. Vários programas podem ser baixados no computador gratuitamente. Eles permitem a comunicação de voz e vídeo pela internet, entre os usuários, que precisam estar conectados ao mesmo tempo. Alguns programas já são usados até para o celular, mas ainda não transmitem imagem. Tem parente, minha irmã e meu irmão que moram nos Estados Unidos e tem vários tios que moram na Itália. Aqui nessa lanchonete, Thales só gasta com um cafezinho, enquanto conversa com os tios italianos. Tá bem, nem um batone grosso. No celular, a conexão é pela rede Wi-Fi, ou seja, nenhum custo adicional ao serviço de internet. Se fizesse uma ligação normal para a Itália, às seis da tarde, Thales pagaria, em média, R$ 2,00 por minuto. No apartamento da família Bueno, o bate-papo com a caçula Raquel, ocupou quase oito minutos e não custou nada. A mesma conversa com o telefone fixo sai, em média, por R$ 8,00. Tá estudando? Tá trabalhando aí. Agora esqueça as experiências do Luiz nesse tipo de comunicação. Daqui a um tempo você poderá falar com alguém da sua família por voz e vídeo, sem interrupção de sinal. E o melhor, a outra pessoa estará no tamanho real. E vocês terão a sensação de que estão numa única sala, mesmo se estiverem a milhares de quilômetros de distância. Isso já é uma realidade em grandes empresas. No lugar das antigas videoconferências, surgiu uma nova geração de equipamentos, a telepresença. As telas de alta definição têm 60 polegadas caras. Luz, rocos, cor e a porta são padronizados para dar a sensação de que estamos num mesmo ambiente. E mesmo que uma sala fique em São Paulo, outra no México e uma terceira em Miami. Os microfones e alto-falantes são direcionais, dando a impressão de que o som sai exatamente da boca de quem fala. É o chamado áudio espacial. A experiência se torna o mais real possível. Quando o chefe aqui tem que dar bronca, a bronca funciona como se estivesse presente mesmo ou como não? Porque é muito pior que eu estar na presença. Para que cheguem ao mesmo tempo sem atraso, voz e vídeo são comprimidos por um só. Isso dá agilidade ao conteúdo que trapega pela internet. Mas é preciso uma rede de alta capacidade, no mínimo 15 megabits por segundo. Um projeto grandioso como esse não é assim, digamos, barato. Pode chegar a 200 mil dólares. E grandes companhias dizem que o investimento compensa. Tem uma grande economia em passagens, tem uma grande economia em racionalização do tempo das pessoas. E tem, acho que, o próprio compromisso que a gente tem de redução de emissão de gás carbônico, uma vez que a tecnologia proporciona isso. Neste palco, um dos exibitivos não está realmente em presente. Um deles está na Índia. O outro, o holograma, fala direto dos Estados Unidos. A primeira vez que essa tecnologia foi vista foi há muito tempo atrás. Uma galáxia muito, muito distante por um grupo de rebeldes que queria apear o poder do Imperador do Mal. E o maior leão. Mas, qual o segredo de uma holografia? Nós fomos a este estúdio em São Paulo. Aqui é usada uma tecnologia inglesa para criar essas imagens. A gente trabalha com um projetor, uma tela de reflexão e um foil, que é o grande segredo do negócio. O foil é uma película de metal tão fina que mal dá para ver a olhadura. É ela que reflete o vídeo em 3D que pode ser gravado ou ao vivo. A transmissão em tempo real é feita via satélite ou internet. É como se fosse real a impressão que dá para a gente tocar se a gente quiser. A sensação que a gente quer passar é exatamente essa. É confundir a plateia, quem é real e quem é virtual. Esse mundo mágico parecia só coisa de cinema. Já é real nas grandes companhias. Mas, o próximo passo dessa tecnologia. Algum dia, eu vou estar na minha casa, vou atender o telefone e a minha mãe vai se materializar em holograteria na minha frente. Em curto e médio prazo, a gente acredita que essa tecnologia vai estar em menor escala para os lados do mundo. Agora, eu vou estar na minha casa.